Estamos aqui então neste incêndio que aconteceu em Meruja, mas que já estará dominado. Falou de Sousa dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, isto foi um incêndio que causou alguma preocupação? Sim, portanto, o incêndio, segundo, parece indicações que deu, portanto, sob a subredoração, nasceu aqui da estrada, quando se vê estas casas foi a nossa preocupação, o incêndio ainda bateu ali naquela habitação em cima, e depois, secundariamente, foi tentar diminuir a cabeça do incêndio, portanto, isto começou a progredir, de lado ao combustível também, ao evento que se faz sentir, de uma certa violência, mas conseguimos, portanto, combinar-la e não deixar provadeira. Também houve um reforço de meios... Também houve uma força de direção muito positiva, muito na hora, e tudo isto representa, portanto, o sucesso da operação, portanto, todos os meios assistem a tempo e a horas e a eficiência está aqui. Este incêndio alerta foi dado cerca das cinco e meia da tarde? Sim, sim, mais ou menos, sim. Portanto, já adivinhavam que ia ser trabalhoso, que meios é que foram mobilizados? Portanto, isto é sim, portanto, logo assim que há um alerta do incêndio, é-se logo feita uma triangulação, não é? Três corporações mais perto do sinistro, são logo enviadas, portanto, logo à partida, são logo enviados três meios. Entretanto, isto, como está aqui no limite do Conselho, foi assinado a reforço do Distrito da Guarda do Conselho de Ceia, São Romão e Ceia também vieram para o local, como está aqui no local, portanto, tudo está sendo esta força em bloco. Também meios aéreos, não é? Os meios aéreos, os jipes, portanto, bem que também estiveram ali no local. Três meios aéreos aqui. Sim, presidente. Portanto, está dominado, causou alguma preocupação? Sim, sim. Portanto, toda esta situação, como a gente sabe, está conforme está e conforme se vê. Quanto ao que terá estado na origem deste incêndio? Pois, isto estão as autoridades já a vigorar e é da competência deles, portanto, a tentar analisar o que é que aconteceu. Muito obrigado, a ser a gente do Paulo de Sousa, portanto, neste incêndio que iniciou cerca das 17h30, mas que já está dominado, considerado dominado pelos bombeiros que ainda se encontram no local para os necessários trabalhos de rescate. Quer tirar uma fotografia para tirar assim, lá assim, dar uns passinhos, está assim não consegue tirar uma fotografia. Tchau. 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 Tchau.